Vai sentindo a presença A presença de Deus é real Oh, deixa o lugar Alargando todas as fronteiras do teu povo Chama a presença Chama a presença O Deus de Mácaro é real O Deus de Jó, Ele é sobrenatural O Espírito que vai a vã Sobre a face das águas Vive em nós O Senhor diz Eu te guardarei em Filadélfia Da grande tribulação que está para vir Para pôr a prova A luz que habitam na terra Apocalipse 3, 10 Como Ruth diga Que o teu Deus será como o meu Deus Espere 4, 14 Mas se de todo te calares Socorro e livramento virá de outra parte Mas tu e a casa de teu pai perecerá Como espere como Filadélfia Qual é a sua decisão? Essa igreja diz Eu vou até o rei E se perecer, perecer E se perecer, perecer E se perecer, perecer Mas você não vai perecer E tomando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus Hoje é digno de louvor É meu rei, meu nome Pastor e meu senhor Pois hoje é digno de louvor Eu também amarei E tomando aleluias ao meu rei O Espírito que vai amar A glória face e mais amas Vive em nós Teu povo será O meu povo E o teu Deus será O meu Deus Como curte Diga ao noivo judeu O meu Deus Mas tu e a casa de teu pai perecerá E aí, qual a decisão? Eu vou até o rei Diga, eu vou até o rei Diga, diga Eu vou até o rei Eu vou até o rei Eu vou até o rei Aleluia E se oferecer, perecer E se perecer, perecer E se perecer, perecer E se perecer Perecer E se perecer, perecer E o teu Deus será O meu Deus E o teu Deus será O meu Deus O meu Deus será O meu Deus Aleluia O teu povo e o teu Deus O meu Deus É meu rei Meu bom pastor E meu Senhor Continua aí, vai! O meu Deus Foi tanto que eu vou Davi do Tenei ali Que te faço normal Oh, oh, oh! Tão mais anjos que eu vou Eu também vou Eu também vou Eu também vou Vai nascer! Aleluia! Aleluia! Eu vejo Jesus recebendo o nosso amor do trono em Sorrides ou o relo de Calabás e esta igreja sabendo explicar sabendo pregar sobre a importância de Israel e que somos todos irmãos e que o Brasil e Israel tem algo em comum passaram muitas lutas muitas provas mas jamais desistiram do limão fizeram limonadas diz o Senhor a terra estéreo frutificou aquilo que era morto voltou a viver Aleluia! No lugar da vergonha eu trarei do pão no tempo em que o meu espírito começa a ser bem-vindo nos grandes ajuntamentos públicos Aleluia! Tudo que está oculto virá a luz porque o Senhor é Deus e nada fica encoberto as suas obras são obras grandes majestosas quem é como o nosso Deus? Aleluia! O Deus de Lázaro é real Deus de Jovem Deus de Jovem e é sobregrado real Espírito que pairava sobre a paz e paz da paz vive em nós Declare forte vive em nós Como os anjos que eu louvão eu também o louvarei entoando aleluias ao meu Rei Amém Oh! Glória a Deus! Aplausos a Jesus! Ele ativa de um peixe de louvor Ele é bem-vindo Santo me ajuda Toda glória ao Senhor Aleluia!